Olá, meu nome é Natália Guimarães, eu sou produtora cultural da NG Produções e em parceria com a CEPAR Cultural, eu apresento para vocês um pouquinho do nosso projeto de cinema itinerante. Esse projeto, ele percorre por vários locais, vários estados, de acordo com o patrocínio, levando cultura, lazer e entretenimento para comunidades. O projeto acontece itinerante, ele acontece em vários locais, através dessa carreta que se transforma em uma completa sala de cinema. Então, a carreta estaciona no local e ela expande as duas laterais e dentro dela já é uma sala de cinema, composta por 91 lugares, 2 banheiros, dentro da carreta, isso mesmo, dentro da carreta nós temos 2 banheiros, temos o gerador, então ela, essa unidade móvel, ela não necessita de apoio externo para estar acontecendo. A energia nós já temos que através do gerador, temos 2 banheiros, então ela já é toda estruturada para atender a demanda dos locais. O nosso projeto, ele é todo personalizado, tanto a carreta em si quanto os materiais que nós utilizamos no projeto. A carreta personalizada, adesivada, ela se assemelha a um grande outdoor, porque quando ela chega na cidade, ela, conforme ela se desloca, ela fecha. Então, toda a lateral dela, toda a frente dela, ela é adesivada com a carinha do projeto. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, a caixinha de pipoca personalizada de um cliente nosso, o copo que é personalizado, então todo o layout, ele é personalizado para aquele projeto específico. Nós produzimos também os ingressos do projeto e também um cartaz para divulgação no local. Eu digo que o projeto em si, ele já chama muita atenção, por ser semelhado a um grande outdoor. Quando a gente chega na cidade, a gente recebe muitas procuras, perguntando o que é o projeto, como que funciona o projeto. Então, essa divulgação é feita até muito próximo do evento estar acontecendo, tá? A nossa carreta também, ela é adaptada com acessibilidade, tá? Então, nós conseguimos atender portadores de necessidades especiais, físicas. Nós conseguimos também oferecer a acessibilidade das mídias. Então, nós adaptamos mídias com libras e legendagem descritiva para poder estar atendendo também esse público. E a gente consegue levar esse projeto para os locais de interesse do patrocinador. E um ponto também bem importante, que eu acho que já é para futuras dúvidas, para a gente esclarecer, esse projeto, ele é presencial? Sim. No momento, a gente só pode executar com algumas restrições, devido, infelizmente, à pandemia que a gente vem vivendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, vamos supor hoje, por exemplo, se a gente fosse realizar esse projeto. Seria com as restrições de capacidade, com todos os cuidados que a gente precisa oferecer, e precisa estar se cuidando. Mas nós também estamos oferecendo um cronograma de início de execução muito estendido. Então, a gente está, sim, trabalhando a venda dos nossos projetos para uma execução prolongada. Como? Para 2022, quando isso já estiver mais tranquilo. Para 2021, a perspectiva já é muito melhor. Então, a gente também está oferecendo para o ano que vem. Enfim, a gente está aí oferecendo uma flexibilidade em relação às execuções, para que a gente possa utilizar 100% da capacidade da carreta. Se o interesse for de execução imediata, a gente vai atender de acordo com as restrições estabelecidas pelo governo. Então, vamos lá.